Olá, o Minuto AGU está no ar. Dois acordos celebrados pela Advocacia-Geral da União garantiram ao INCRA a emissão imediata de posse de duas fazendas localizadas no maior território quilombola do Brasil, pertencente à comunidade calunga no estado de Goiás. A conciliação vai permitir o encerramento de uma discussão judicial iniciada em 2014, quando a AGU, na representação do INCRA, ingressou com duas ações de desapropriação para regularizar a área. Embora tenha inicialmente atendido ao pedido da Autarquia Federal, o juiz de primeiro grau acabou por extinguir os processos dizendo que os decretos presidenciais que autorizavam a expropriação dos imóveis são de 2009 e, por isso, estariam prescritos. Mas a AGU recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região sustentando que os prazos legais não se aplicam no caso quilombola. Então, antes que a apelação fosse julgada, duas audiências de conciliação foram realizadas e acordaram a transferência das terras ao INCRA. O Minuto AGU fica por aqui. Para essas e outras notícias, acesse o nosso site, nossas redes sociais ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!